Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje nós iremos trabalhar sobre formação de palavra. Como é que eu vou formar, eu vou criar uma palavra através de sílabas? Então, vamos ver aqui. Nós temos 10 exemplos. Vamos para o exemplo de número 1. Encontrou na tela? Exemplo de número 1. Nós temos aqui LI, que é LI, mais XO, que é XO. Então, LI mais XO é igual a LIXO. Aí tem a palavra LIXO escrita em verde, tá? No número 1. Não vou apontar em nada. Eu quero que você tente aí conseguir localizar na tela do seu aparelho. Número 2. TA mais TU é igual a TATU. Número 3. VÉ mais LA é igual a VÉ LA. Número 4. Número 4. VÁ mais CA é igual a VACA. Número 5. CA mais FÉ é igual a CAFÉ. Número 6. MA mais LA é igual a MALA. Número 7. Número 7. BÓ mais LA é igual a BOLA. Número 8. LA mais TA é igual a LATA. Número 9. MO mais LA é igual a MOLA. E Número 10. E última. LU mais VÁ é igual a LUVA. Portanto, nós formamos aí 10 palavras. LIXO, TATU, VELA, VACA, CAFÉ, MALA, BOLA, LATA, MOLA e LUVA. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o vosso like e também de compartilhar esse vídeo, porque assim você estará ajudando o seu próximo. E eu quero aqui deixar uma palavra abençoada para você. Que Deus venha abençoar ricamente você e sua família. Que o Papai do Céu venha realizar os bons projetos do seu coração. Amém?